Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo para vocês, mais uma gameplay jogando Domino Online. Espero que vocês gostem deste vídeo e já vamos lá para mais dicas, beleza? Vamos lá, comecei aqui com a bomba de cena, aquela velha dica, né? Você sai com a bomba de cena obrigada, o seu oponente, o seu parceiro no caso, tem que estar quebrando ela porque a chance de você ter uma cena na mão é bem pequena, como foi uma pedra obrigada. Neste caso aqui, aqui já diz tudo, temos apenas uma cena, vou virar aqui duas quinas porque é a jogada ideal, lembrando que sempre o começo de jogo é um pouco difícil de estar marcando. O meu parceiro jogou muito bem jogando essa cena de quina, eu não virei duas quinas porque ele jogou ela, tá galera? Eu joguei porque eu tenho várias quinas na mão e aqui a gente tem que ficar esperto no que eu vou fazer. Vou virar novamente duas quinas, só que a gente tem que ficar esperto a caída, no caso a pedra que vai voltar, que no caso aqui seria a quadra, beleza? Vamos lá, ó, os dois passaram, só que a gente joga a quadra, ok? Vou jogar a quadra ali, ó, que é a pedra que a gente jogava, como foi a gente que saiu, o jogo tá tranquilo. Ó, caiu um ais ali bem fresquinho, né? E deitaram a bomba, essa deitada de bomba aí, galera, no caso ali acho que foi até uma jogada boa porque já tinha três ais na mesa, só que tem que ficar prestando atenção nisso daí. Ó, o jogo aqui, o primeiro jogo aqui praticamente já é nosso, aqui a gente bateu uns dois pontos ainda, né? Aqui a gente bate lá e lá. Partida fechada. Lá e lá, e aqui a gente batemos. A partida é 100 pontos, eu joguei uma partida de 200 pontos, mas demora muito, quase 20 minutos. E aqui agora é quando o jogo realmente começa, beleza? O oponente saiu com bomba de quadra, a gente temos duas quadras, vamos evitar de dar essa quadra pra ele. Aqui a gente só joga uma pedra, né? Só a bomba de cena, inclusive a última cena nossa. E como eu falei, vou evitar de estar jogando essa quadra aí. Ó, aqui a gente não joga. Nosso parceiro deu um passo na gente, mas é um cálculo aí bem diferente. Ó, aqui a gente só vai deitar a bomba de terno, não tem muita coisa pra fazer. Eles jogaram aqui bem rápido, acho que foi e saiu com a bomba de quadra. Não deu pra ver muito bem, mas acho que é isso mesmo, que a gente vai evitar de botar a quadra. Ó, aqui se ele não botou essa quadra... Ó, o jogo tá bem rápido, meu parceiro virou a cena. Se ele quebrar a cena, porque ele não tem isso. Ó, ok. Aqui que é a questão, cara. Se a gente bota a quadra, a gente sabe que ele saiu com o quadra. E a quebrada da cena vai ser quina. Se a gente bota a duque, a duque entra a quadra. Quadra, ele bota a duque. É, eu vou forçar esse duque aqui. Ó, o duque entrou o terno, né? Jogou uma pedra, entrou aqui. Partida fechada. Eu não entendi muito o jogo não, mas quadra, qualquer quadra que eu botasse ali, ele ia botar o terno de quadra. Então, se eu boto um, ele botava outro. Se eu boto outro, ele botava um. Então, deu no mesmo. Vamos lá, jogo que segue. É, nosso parceiro saiu de cena. A gente vai evitar de jogar nessa cena dele. Ó, aqui ele pode fazer o contrário, né? Botar a cena de liso, não quis. Nosso parceiro jogou novamente essa cena que ele saiu. Nosso parceiro saiu de cena. A última cena fora é a cena de quina, que é a pedra que a gente temos. Esse duque aqui não rolaram. Duque de... É, vou botar o duque de liso, porque a quadra de liso tá na minha mão. Então, o oponente não consegue virar nenhum, nem outro. Ó, viraram ali. Deixa eu ver. O último liso fora é o terno. Então, aqui o jogo tá na nossa mão. Eu não vou matar a minha bomba aqui pra deixar meu parceiro na vez, porque a gente ia crucificar o nosso próprio jogo. Beleza, galera? E outra coisa também, a gente puxava esse jogo aqui pra nós. Aqui agora, ficou um pouquinho difícil. Se a gente bota a cena, entra a quina. E se a gente bota a quina, que entra várias outras pedras. Vou botar a cena, justamente pra dar um passe nele, né? Ó, ficou gostoso o jogo. A quina caiu lá, ela passou. O nosso medo, o único medo era esse, tá? É, caiu uma quadra aí, vai. Se cair quadra, eu fecho o jogo, cara. Eu arrisco fechar o jogo. Botou duque, ok. Agora, deixa eu ver, duque... Ih, rapaz, entregou o jogo pra nós. É, não tem jeito, não. Isso aí, meu parceiro. Bota a quina fechada. Se você tá pensando, entregaram o jogo mole-mole pra nós. Vamos lá. Esperar dar o ok. O jogo tá legal. Temos só uma cena, né? Nenhum duplo. Quina de quadra. Vou botar a quina de quadra. Nosso parceiro tem que ficar esperto com essa quina aí, né? Nesse caso aqui, se ele tem a bomba, não seria ideal rolar a bomba de terra. Deixa eu ver. Lá saiu com a quina, eu não vou dar a quina. Vou dar a ice, justamente se a gente joga a quina também, é a nossa última quina. E nosso parceiro tem que evitar de botar a quina aí. Se ele tiver a quina lá, ele tem que segurar essa quina aí até a morte. E também quebrar aqui as pontas, né? Se ele tem aqui um duque, quebra esse duque aí. O ice, deixa eu ver. O ice, se ele tivesse duque, seria mais interessante, né? Ó, passei. Porque o ice, aqui não rolou a bomba. Então a gente provavelmente teria a bomba pra rolar. Vamos lá, continuando. O ice aqui, a gente ainda tá eleito, né? Se cair a ponta. Ó, ele virou dois duques lá. O oponente joga, terno de quina. O ice agora dificilmente entra. Entra na quina. O ice entra na quina. É, assim pra agora. Opa! E agora, hein, galera? Se a gente bota o ice de liso, fecha o jogo. Só que o meu parceiro tem muita pedra na mão. Tem muita cena, muita cena fora. Vou dar essa pedra aqui. Partida fechada. Vou dar ponto pra eles. Se eu boto o ice de liso, fechava direto. Então, tinha que ser a rota aí bem calculada. É, vamos lá. Não temos, rapaz, temos só... Deixa eu ver. Temos só apenas um niso. Eu vou sair com esse ice, torcer pra cair o duque. Esse ice nosso pode prejudicar a gente, né? Mas, ó, viram só como falei? Agora, se a gente vira dois duques, é mais favorável. Vou virar aqui dois duques logo. Ó, o duque só nós dois temos. Só nós dois tem duque. Então, deixa eu ver. Um, dois, três. E o último duque tá lá. É, eu vou liberar aqui logo essa cena. Liberar essa cena. O único duque que tá lá é quina, cara. Se deitar a bomba, ó. Viram só e jogou. Rapaz, você jogou bem, tá? E virou de eu botar o duque. O ice foi a pedra que a gente saiu. Então, eu vou botar a quadra. É, dando aí... O parceiro, quebra a saquinha se você tiver, vai. Não, se ele não quebrar ajuda a gente ainda. Mas ele tem que contar que eu virei essa quadra aí pra cair ice. Não é possível, cara. Rolou a bomba. Não é possível. Mas vamos lá. Continuando aqui. Bota o ice, meu filho. Eu botei e eu saí com o ice, cara. É uma coisa que o seu parceiro tem que tá ligado, galera. Se você saiu com o ice, provavelmente eu vou fechar o jogo. Eu sou doido. Vou fechar. Vamos lá. Ganhamos nos pontos fechados. Vendo só? Cadê as pedras do meu parceiro? Ó, olhando só, cara. Meu parceiro tinha vários ice e não botou. Então, o domino é isso aí, cara. Você tem que prestar atenção no jogo que você sai. Gostaram desse vídeo? Deixa o like aí, compartilham. Eu vou ficar na mesa pra gravar o próximo vídeo. E eu vou trazer pra vocês aí, breve, breve. Beleza? Tchau e fui!